Sabia que, assim como o capacete, as luvas têm uma importância muito grande para a segurança do ciclista? Muitos ciclistas até lembram de comprar um capacete, mas se esquecem das luvas, inclusive para as crianças. As luvas, além de proporcionar conforto, também oferecem uma proteção, uma segurança para o ciclista. Eu falo conforto porque, muitas vezes, a manopla é dura, é de algum material mais sintético ou você não está acostumado a pedalar tanto e, assim que você alonga esse pedal, logo começam a aparecer as bolhas, porque a gente acaba girando um pouquinho a manopla e vai esfregando a pele e acaba saindo uma bolha e é bem chato e bem dolorido, então ela faz o filtro entre a sua mão e a manopla. E, claro, a segurança porque vai proteger as mãos. Vocês já viram que quando a gente está caindo, a primeira coisa que você faz é soltar o guidão e tentar pôr a mão, primeiro, para proteger o resto do corpo. E, principalmente, para quem pedala no asfalto, as luvas são muito importantes, porque tomar um tom em velocidade no asfalto faz um grande estrago. E, no meu caso, e até provavelmente de muita gente, é o suor. Eu tenho um problema de suar demais nas mãos, então, se eu tentar andar sem luva, com certeza, em alguma manobra, vai escapar a manopla da mão e vai ser um tombaço. Eu vou mostrar aqui alguns modelos para vocês e apontar as diferenças, mas vale lembrar que a luva, se não estiver do tamanho certo para você, ela vai incomodar mais do que ajudar, ela vai ficar atrapalhando. A boa luva é aquela que você põe e esquece que está usando, ela não te chama atenção. Ou seja, tamanho exato, que ela encosta na ponta do dedo e também aqui no fundo, não fica tentando voltar, aquela luva curta, fica tentando sair da mão. Está apertada demais no punho, ou você não consegue nem fechar a mão, que tem que fazer força para fechar os dedos, aí está errado, vai te atrapalhar para caramba. E também aquelas que têm proteção demais, é exagerada, a forração na palma da mão fica alta, você não consegue apertar a mão na manopla, ou não tem proteção nenhuma e o couro fica todo empapuçado. Quando você pega na manopla, ele fica todo enrugado e é isso que causam as bolhas. Existem dois tipos de luvas, a curta, também chamada de dedo curto, e a longa, que protege a mão inteira, cobre tudo. Muita gente prefere a luva de dedos curtos pela ventilação, que você fica com parte da mão exposta, e pelo tato, você consegue pegar, fazer coisas, usar celular, se bem que tem luvas que funcionam muito bem com esses celulares. E a longa protege totalmente a mão e é muito mais usada em esportes radicais, como o bike trial, BMX, free ride, downhill, onde você tem uma chance muito maior de cair. Então, usar uma proteção maior é uma ótima ideia. A luva de dedo curto tem uma vantagem comparada com a de dedo longo. Você veste ela e ela vai encostar aqui entre os dedos, independente de quanto vai sobrar aqui na altura, ela vai ficar bem encaixadinha. Já uma luva de dedo fechado, desse jeito, ela tem que encostar aqui e aqui. Mas isso nem sempre acontece, porque assim como o resto do corpo, as mãos também podem ter proporções diferentes de uma pessoa para outra. Então você pode ter o dedo mais longo ou mais curto com relação à palma. O Fernando é assim. A luva P encaixa direitinho no dedo em cima e embaixo, mas ela fica apertada. A M resolve o problema da largura, mas ela encaixa embaixo e sobra dedo aqui em cima. O fechamento da luva pode ser com velcro, que é interessante porque existe a possibilidade de fazer um ajuste, né? Se você tiver aqui o punho um pouco mais fino, um pouco mais largo, você consegue ajustar. Ou pode ser com elástico, como essa daqui, que acaba se moldando no braço, independente de ter uma abertura ideal, né? Às vezes fica mais frouxo ou mais apertado. Já essa aqui da Scott tem um corte diferente. Ela é bem macia, não tem costura, né? Tem uma dobra sem costura. E a gente percebe que a parte de baixo é maior que a parte de cima, para estender um pouco a proteção aqui, bem no começo da palma. Luva é igual tênis. Aquele mais velho, mais usado, que já pegou o formato do pé, é mais gostoso, né? Você usa, pode andar bastante, não incomoda. E a luva, mesma coisa. No começo, ela vai ser um pouco dura, né? Porque o couro ainda está muito duro e você não está muito acostumado. Agora, quando ela for amaciando e ficar um pouco mais velha, ela vai ficar até meio curvinha já, no formato da mão. Claro que no primeiro uso, ela vai incomodar um pouco mais, mas também esse incômodo não pode ser a ponto de impedir você fechar a mão em volta da manopla. Isso tem que ser confortável. O exemplo que eu dou são aquelas luvas para downhill, que tem segmentos de couro em cima dos dedos, né? Para ter uma proteção ainda maior. Só que aquilo impede você fechar a mão, né? Aquilo deixa a luva dura. Então, tem que fazer força. O conforto de uma luva está diretamente ligado aos materiais, né? Usados na fabricação. Tanto a lycra, quanto o couro. Às vezes não é couro. Algum outro material sintético, se ele for muito fino ou muito grosso, também dá diferença. Existe uma forração interna. Você vê que aqui a espuma está protegida por uma outra forração. E, claro, pode ter ou não forração. A costura pode ser alta ou baixo relevo. Essas sobreposições, como aqui, em alguns casos, podem incomodar. Grande parte das luvas tem essas almofadas em alto relevo para aumentar o conforto. Esse tipo aqui não tem. Então, com essa luva vai bem uma manopla mais grossa, né? Que tem o diâmetro um pouco maior. Essa, uma média. E essa aqui, ó, que tem essas almofadas bem salientes, você tem que usar com uma manopla mais fina. Se usar uma manopla grossa com essa luva, vai ficar muito estufada. Você não vai conseguir fechar muito a mão. Então, não vai ser muito confortável. O fato dessa luva não ter almofada nenhuma não fez a menor diferença. Essa manopla não é a mais fina e também não é a mais grossa. É a intermediária. E encaixou super bem. Por isso, essa é uma das luvas que eu mais gosto. Geralmente, a luva de dedo curto tem esses puxadores, né? Nesses dois dedos aqui do centro, que é para facilitar na hora de tirar a luva, né? As de dedo inteiro não tem nada. Você tem que pegar pela ponta e puxar. Ela pode ter algum tipo de refletivo para ajudar no pedal noturno. E um negócio que é bastante útil, a lateral aqui do polegar costuma ter uma toalha para você enxugar o suor, né? Tirar o suor do rosto para não deixar entrar nos olhos. Isso é bem útil, costuma ter nos dois tipos de luva, mas essas aqui, por exemplo, não tem. Só na de dedo longo. E um negócio que eu não via faz tempo, que tem aqui na luva da Scott, é uma tela entre os dedos para ajudar na ventilação. Normalmente, é um material mais fechado. Como vocês viram, existem centenas de estampas, né? Com cores diferentes, apliques diferentes, né? Tem esses apliques em borracha, que deixa ela mais aderente. Mas essa aqui é a mais diferente que eu já vi. Ela tem essa textura holográfica. Ela é inteira perfurada, né? Para a ventilação. Tem apliques de silicone em todos os dedos para ter mais contato ali com a manete. E no indicador e no polegar tem essas linhas de contato para você poder usar o telefone com a luva. As luvas podem ficar com cheiro ruim rapidinho, já nos primeiros usos, né? Por conta do suor das mãos. Sem falar que quando você está de luva, põe a mão em tudo quanto é lugar, pega objetos. Ela pode ficar, inclusive, contaminada. Eu gosto de usar nas minhas aquele spray anti-odor, que é bactericida. Mas todo mês tem que lavar. Você pode lavar com água fria ou lavar no banho com água quente, que também é muito bom, né? Torce bem e coloca para secar na sombra. Ela não vai perder aquela maciez, aquela característica. Então, agora que você já conhece todos os tipos de luvas que elas podem oferecer, escolhe a que for melhor para você. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!